E aí galera, beleza? Este é o Fosfalio Fatales, trazendo aqui pra vocês de volta o game Assassin's Creed Rogue. Acho que tem que reformar aquele ali, sei lá. Calma aí, por que tá fechado? E aí E aí E aí E aí Caramba, o Leader já me viu. Só para o Leader ficar esperto, para saber que eu estou atrás dele. Não, não. Não, 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 não. Será que é a munição? Estou precisando, muito obrigado. Cuidado. Não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos usar isso aqui. Vamos dar um puxão nele agora, e ele vai vindo. E aí Acabei vou meter tiro na cabeça Isso aqui andou! Mache negreiro! Vai lá, mata o negreiro lá pra mim, vai! Correu danadinho! Vai lá, ataque de fúria! Pronto para abrir o fogo! Tome! Carregando! Cadê o negreiro? O negreiro tá lá em cima! Como eu subo ali, como eu subo, como eu subo... Como eu subo... Lá em cima? Ah, é a bandeira aqui! Faltando a bandeira... Faltando a bandeira! Ah, está lá no meio do pásco! Certo! Faltando a bandeira... Faltando a bandeira... Está lá no meio do pásco! Faltando a bandeira... Faltando a bandeira... O que é isso? Negreiro Já era Tudo nosso Só matando a surdina Olha lá o Morgan lá Beleza, mais um quartel Tomado Vamos para o próximo Esse daqui é forte Aqui, QG Falta esse e falta esse Esse daqui é forte, então só falta um É isso Ah, tá, completei Nova York Agora estou completando River Valley Tá, aí tem River Valley Depois de River Valley Vamos ver se tem aqui Atlântico Norte Vamos ver o que temos Baú Ixi, não Peraí Tem forte QG de Gang Tem ali também Porte de lá Acho que é forte Opa E tem mais um Forte Vamos para cá Vamos para cá Tudo que é forte Vamos para cá QG de Gang Ixi, como que eu vou viajar para lá? Tem que dar uma viajada de navio Tem que navegar até aqui Contornar a costa Eu vou meter bala ali Quero nem saber Vou meter chumbo Soltar todas E ajustar para o vento A batalha vai ser grande Vou dar uma paradinha ali Para eu abrir a viagem rápida E ajustar para o herring A queen of the sea Diz agora Old skipper You cannot catch me In the wind The weather Snowy The weather With the wind blows We'll all blow together We sighted a crash Cortando Oh, mortaço A viagem rápida Desbloqueada Ah, tem esforço Toda essa região Bora lá Opa Tô na proa, pô Tem que ir lá pra 10, 20, 23 Vamos pegar material Pra nós Vamos pegar material Material pra nós Mais tripulantes Vai não, maluco Aí Tecnica mais rápida De finalizar os navios Spoiler Tecido 20 Vou recuperar o navio Recuperar o navio, vai De finalizar os navios De finalizar os navios De finalizar os navios Mais rápido assim Vou entrar na área de risco Doido De finalizar os navios E aí De finalizar os navios Como dizem que criminosos, aliados, outros assim não chegam aí Nós vamos bombardear aqui Nós vamos acertar essa equilíbrio Minha vela, minha vela Acredito que os despistamos, senhor O cara quer aportar Arreia todas as velas É Mate no dragão, retira a bandeira Sabote Missão, campanha naval, sucesso O cara tá cheio de nego lá Vamos ver aqui Time to dance Time to got you That was a grenade Let him think he's losing us Já era Sai você também Sai todo mundo Soltar Fora Fora Cadê o cara tá por aqui? Tchau 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 É ele ali? Ah, ele ali atrás. Tá na moita, recuperou o HP, mata esse daqui, venha para cá, venha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. Tchau! Tchau! Para? Tunaire a l'ouvrage, vocês outros! Lourdes ou pas, você pode passar a salga. Alors, Tunaire! Lourdes ou pas, você pode passar a salga. Alors, Tunaire, lide les genoux. Ne va pas te fazer um tour de rein. Explodiu! Tem gente que vai passar a salga. Tem uma salga de elite ali. Não! Maluco Fiz o seguinte Calma aí, cadê aquele lá? Volta pra cá, rapaz Fiz o seguinte Nossa, eu quero dar uma espada dada no outro Fiz o seguinte 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 Caraca, mano Escondidinho Será que aquele ali é o líder? Missão concluída Ah, isso vai vir pra cá Isso, vem aqui Não, não, não Ah, moleque, eu só tiro no crânio Só retirar a bandeira e fazer o estoque Vou retirar a bandeira O líder escondido ali no meio do mato Oxe, que isso Ai, caramba Vamos aí virar Opa, não dá pra subir não, chapa Deve daí Que ele mata os dois da porta ali já era, usou a granadona, vou ver se tem mais um QG ainda para conquistar e eu acho que acabei em conquista, tome todos os QGs de gangues, clube, unidades recebidas, agora acabei os QGs e aí é, agora o que restou aqui são os portes e esse foi o último QG e eu acho que eu tenho uma recompensa cara eu acho que não descobri essa área não né não está aí completo tudo dominado propriedade sincronizando agora o negócio é pegar todos os itens aqui ó mapa templário, fragmento, renovar os negócios, para renovar precisa de material, pegar os baús tudo então o que sobrou do jogo é isso, assim, de mais importante né quem quiser fazer os portes aí para dominar tudo também descobrir todos os lugares também só que vai levar tempo para caramba olha o tanto de coisa que tem aqui ainda para fazer mas o que eu queria mostrar mesmo era só os portes os QGs que é o que que é para zerar o zerar as conquistas aí da Oplay deixa eu voltar aqui olha passa por baixo abrir porta, vamos ver o que a gente abriu bem-vindo bem-vindo vem-vindo olha que da hora bonita só pena que é mais fraquinha que a minha né desce um de velocidade só que aumentam de ataque aqui olha fange bastardo olha aqui é forte aumenta mais 3 de dano tá lasqueira espada bastardo parece que tem um símbolo dos templários olha aquele que ele joga na no trailer olha o símbolozinho templário na ponta olha minha gratidão Deus que é o no o 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 Bom galera, então é isso aí Vou ficando por aqui Se gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal E até a próxima Valeu, fui